Olá, meus caros. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre a questão da organização dos arquivos trabalhistas aí da sua empresa. Não estou falando da organização dos prontuários dos funcionários, não. A gente tem até um outro vídeo onde eu explico essa questão da organização dos prontuários. Estou falando dos demais documentos relativos à questão trabalhista. Você vai entender já conforme eu começar a explicar. Eu tenho antes que mandar um abraço aqui para o Adelmo Medeiros. Ele nos escreveu dizendo que assiste os vídeos. Obrigado, Adelmo. É um prazer saber que você está aí do outro lado. Vamos lá falar sobre a organização dos arquivos trabalhistas da sua empresa. Olha, quero te dizer o seguinte. Você, durante o dia a dia da tua empresa, acaba sendo alimentado, muitas vezes até mesmo por nós aqui da Sevilha Contabilidade, com uma série de relatórios e documentos que registram a rotina trabalhista aí da sua empresa. Essa documentação toda, ela em vários momentos acaba sendo necessária. Por exemplo, na rescisão do contrato de um funcionário, numa eventual fiscalização do Ministério do Trabalho ou mesmo da Previdência Social, eventualmente em alguma questão judicial como uma reclamação trabalhista. Em várias situações, às vezes até, por exemplo, você tem uma ideia, às vezes o funcionário por alguma razão perde carteira de trabalho e perde documentos pessoais, mesmo um ex-funcionário, e vai te procurar para resgatar informações que estão nesses relatórios e nesses documentos que a gente gera aqui na Sevilha e manda para você. Depois que você usa essa documentação aí no seu cotidiano, é muito importante que ela seja bem arquivada. E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para te dizer como é que você deveria cuidar desta questão. Então, é importante que você monte um arquivo para ter essa documentação. Vamos pensar como é que esse arquivo deve ser feito? Deixa eu dar uma olhada aqui na minha colinha. Então, olha, minha sugestão é o seguinte, que você tenha pastas separadas para cada um dos documentos que eu vou te falar agora. Então, você cria pastinhas, podem ser pastas de elástico, pode ser pasta do tipo suspensa, pode ser pasta A a Z, como você achar melhor, mas precisam ser pastas bem identificadas e bem guardadas e que em cada uma dessas pastas você guarde documentos diferentes. Então, por exemplo, vou começar a falar aqui, para ajudar o Felipe vai pôr para você aqui um alerta, você vai olhando junto. Então, olha, primeira pasta, lá dentro você deveria guardar todas as folhas de pagamento salarial, sabe aquelas folhas de pagamento que a gente manda para você? Então, as folhas de pagamento relativo aos adiantamentos de salário, as folhas de pagamento relativo ao fechamento do mês, ao pagamento do salário do mês, as folhas de pagamento relativas aos prolabores e as folhas de pagamento relativo aos prestadores de serviços sem vínculo empregatício, que são aqueles autônomos, caso você tenha esse tipo de situação na sua empresa. Então, numa pastinha, você vai guardar todas as folhas de pagamento mês a mês. Conforme a gente vai te mandando as folhas de pagamento, você confere, olha, faz lá o uso que você precisa fazer daquela folha de pagamento, depois você guarda uma cópia naquela pastinha. Outro documento que você deve guardar, uma outra pastinha, ou ela dizendo que você deve ter para guardar um documento, é uma pasta para guardar os DARFs do imposto de renda que foi retido na fonte destas folhas de pagamento. Então, você quando vai fazer lá o pagamento do teu funcionário, tem uma retenção, a gente calcula para você, eventualmente uma retenção de imposto de renda. Quando vai pagar o prolabore dos sócios, também eventualmente tem uma retenção de imposto de renda. Essas retenções geram uma guia de recolhimento, um DARF, que você paga aqueles impostos de renda que foram retidos. Monte uma pastinha e toda vez que você pagar um DARF de imposto de renda, você guarda uma via lá naquela pastinha. Você tem que mandar uma via daquele DARF pago para nós também, porque a gente usa na contabilidade. Mas a sugestão de você ter uma pastinha específica onde você guarde uma segunda cópia ali dentro, é pelo seguinte fator. Imagine que um belo dia você tenha uma fiscalização e que ele queira ver o comprovante de pagamento dos DARFs de imposto de renda dos últimos 24 meses. Pensa nisso. Então, olha lá, está aqui, eu vou te intimar, me apresenta aí, por favor, os comprovantes de pagamento do DARF do imposto de renda na fonte, sobre a folha de pagamento dos últimos 24 meses. Quando você nos manda os DARFs, a gente junta com todos os documentos de mês, do mês. Você sabe como é que você recebe aí de volta. Então, a gente te devolve os documentos do mês de janeiro e lá no meio é uma pilha desse tamanho ou deste tamanho, depende da sua empresa, mas lá no meio tem um DARF do imposto de renda. No mês de fevereiro a gente te manda outra pilha deste tamanho ou deste tamanho, não importa, e lá no meio tem um outro DARF de imposto de renda. E você vai ter 24 pacotes de documentos deste tamanho ou deste tamanho e no meio um DARF de imposto de renda. No dia que a fiscalização te der uma intimação pedindo os 24 comprovantes, você vai ficar maluco abrindo todos esses documentos que a gente te manda e procurando lá dentro o DARF do imposto de renda. Então, para você não ter esse trabalho, é muito mais prático criar uma pasta onde tem uma cópiazinha de todos esses DARFs de imposto de renda já guardados lá, tá bom? Outra coisa que é importante, tem uma pasta também, se você é um condomínio, a gente tem alguns condomínios que são clientes nossos aqui, o condomínio paga o PIS sobre o valor da folha de pagamento. Então, tem uma cópia do DARF de PIS calculado sobre a folha de pagamento. Para você não se assustar, se você tem uma empresa, você não paga. PIS sobre a folha de pagamento. O teu PIS é calculado de outra maneira, é só para condomínios que vale essa regra. Tenha também uma pasta onde você guarde a cópia das GPSs, as guias de pagamento da Previdência Social, todos os meses que você pagar uma GPS, você manda uma via no movimento contábil para nós e outra viazinha, outra cópia do comprovante, você põe nessa pastinha dos GPSs pagos, tá bom? Crie também lá uma pastinha para você guardar as guias de recolhimento do fundo de garantia e os comprovantes de transmissão da conectividade social. A gente faz a transmissão, você recolhe o fundo de garantia, pega esses dois documentos, guarda numa pastinha separada onde só tem isso. Todo mês você vai lá, então você tem a guia de recolhimento do fundo de garantia de janeiro com a sua conectividade social, em fevereiro você coloca a guia de fundo de garantia de fevereiro com a conectividade social e março, abril e assim por diante, de maneira que se um dia uma fiscalização do Ministério do Trabalho pedir a você todos os comprovantes de pagamento do fundo de garantia, tudo o que você tem que fazer é pegar esta pastinha e apresentar para o Ministério do Trabalho. Outra pasta que eu recomendo que você tenha é uma pasta onde você tem as contribuições sindicais que foram recolhidas a partir do desconto que é feito dos seus trabalhadores. Então a gente calcula a folha de pagamento aqui, desconta dos trabalhadores a contribuição sindical, manda para você a guia de recolhimento, você paga e aí vamos combinar da mesma maneira, você manda uma cópia para a gente contabilizar e guarda uma outra cópia na pastinha de contribuições sindicais. Vamos lá, também é importante fazer uma pastinha para você guardar as contribuições sindicais patronais, aquela que a tua empresa paga. Em janeiro a gente manda para você a guia para recolher a contribuição sindical patronal, você paga, guarda naquela pasta e se você é afiliado lá ao sindicato e paga a contribuição assistencial aí da sua empresa, guarde também na pasta o comprovante relativo a esse pagamento. Bom, também é importante ter uma pasta para guardar as DIRFs, a DIRF é a declaração do imposto de renda retido na fonte. Nós, se você é nosso cliente, nós fazemos a folha de pagamento da sua empresa aqui, nós fazemos a DIRF para você, então a gente manda para você um comprovante da DIRF. Tudo o que você tem que fazer é pegar este comprovante, guardar na pastinha e ter todas as DIRFs. Como a DIRF é anual, você vai ter um comprovante por ano ali dentro daquela pastinha, é bem facinho de arquivar. Mais um documento que é anual também é a RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais. Da mesma maneira, se você é cliente aqui da Sevilha, a gente faz para você todo ano a RAIS, então a gente prepara a RAIS da sua empresa, entrega lá a RAIS, manda para você uma cópia, você pega a cópia dessa RAIS, imprime, coloca dentro de uma pastinha com esse título de RAIS e a cada ano você coloca uma RAIS nova ali para ter isso guardado. Outra coisa que é importante guardar são os CAGEDs. Então existe lá o Cadastro Geral de Admitidos e Demitidos, nós fazemos o CAGED para você, mas você deveria ter aí na sua empresa também uma cópia de todos eles entregues, então você pode pegar e colocar nessa pastinha. Eu vou aproveitar esse ensejo, tem outras coisas que eu quero falar, mas eu vou ficar um minutinho aqui para aproveitar para dizer o seguinte, essas coisas como RAIS, DIF, CAGED, a própria folha de pagamento, a folha de adiantamento de salário, as folhas de prolabore, tudo isso que eu estou contando para você está no nosso site. Então você sabe que a gente trabalha com o nosso site nesse formato, a gente prepara tudo isso, publica no site, você entra lá no site com a sua senha, se você tem acesso, porque o site tem níveis de acesso, se foi dado você acesso às questões de folha de pagamento, você consegue encontrar tudo isso lá no nosso site, de maneira que se você for olhar o seu arquivo físico aí e ele estiver desatualizado, tudo que você tem a fazer é entrar no site, procurar aquele documento que você não tem, imprimir e colocar na pastinha para completar o que está faltando. A gente cuida muito bem do nosso site, de maneira que isso tudo está arquivado lá no site também, mas é importante você ter ele impresso fisicamente aí como uma garantia para você também, né? Muito bem, falei do Caged, quero falar de outra coisa, é importante você ter uma pastinha também aí na tua empresa para guardar os documentos e relatórios relativos ao PPRA. PPRA, para quem não sabe, acho que todo mundo já sabe, é o Programa de Prevenção de Risco Ambiental. Então, a empresa que você contratou de Segurança e Medicina do Trabalho, ela te dá relatórios e documentos relativos ao PPRA, arquivos todos nesta pastinha de PPRA. Uma outra pastinha importante é a pastinha do PCMSO. O PCMSO é o Programa de Controle de Saúde Médico Ocupacional, também você tem aí uma empresa que presta serviços para você nisso, ele te dá relatórios e documentos relativos a esse programa, você monta essa pastinha, coloca os documentos lá dentro. Uma outra pastinha, não são todas as empresas que têm, PPRA e PCMSO, toda empresa que tem funcionário é obrigado a ter, mesmo que a sua empresa tenha um único funcionário é obrigado a ter. A SIPA já não é assim, existe uma coisa chamada SIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, existe um número mínimo de funcionários, a gente até tem outros vídeos aqui onde eu explico a questão da SIPA. Se a sua empresa tem SIPA, crie uma pasta para ela e guarde ali todos os documentos relativos à SIPA. Você tem que ter aí também na sua empresa o livro de registro de inspeção do trabalho, é um livro bem grosso e tal, deve ter umas cento e poucas páginas, duzentas talvez, e você tem que ter esse livro aí, procure, localize, se você não tiver, fale com a gente para que a gente providencie para que esse livro esteja aí. Outra coisa que você tem que ter guardado aí é o livro de registro de funcionários, é um livro onde é anotado todos os funcionários que são registrados aí na sua empresa. Isso pode ser um livro de registro ou pode ser uma ficha de registro, dependendo do tipo de trabalho. Normalmente a gente tem se esforçado para converter todos os nossos clientes para fichas, mas se for o livro, ótimo, é o livro. Se for em ficha, você tem que ter uma pasta e dentro dessa pasta, todas as fichas de registro desses funcionários. E por fim, quero falar para você criar uma pastinha do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador e dentro desse PAT guardar todos os comprovantes, por exemplo, de compra de cesta básica ou de alimentos ou de vale-refeição aí dos seus trabalhadores, bem como os comprovantes de entrega disso para eles. Cria lá uma pastinha à parte, coloca tudo isso lá dentro. Eu sei, a gente está aqui conversando, eu sei que organizar tudo isso é chato, é burocrático, é toma tempo, mas é muito importante para o bem-estar da sua empresa que o arquivo relativo às questões trabalhistas dela esteja bem organizado. Se você tiver dúvidas depois de ter lido isso, você pode falar com o nosso pessoal de departamento pessoal, você que é nosso cliente, liga aqui, a gente te orienta melhor. E se você quiser, liga que a gente manda para você, ou escreve um e-mail para nós, que a gente manda para você, que é nosso cliente, a lista completa de todas essas pastas que eu acabei de te contar nesse vídeo, tá bem? Muito obrigado. Servilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade. Servilha Contabilidade.